Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou dar um anúncio que é... vamos primeiro anúncio O nosso canal não se chamará mais Drone Life porque eu não achei um nome tão interessante O nosso canal vai se chamar de Controle Z a partir de agora A partir de agora é Controle Z, Controle que é jogar da geração Z Próximo anúncio, o vídeo mais importante do canal na minha opinião Acho que vai ser o vídeo mais interessante que vai bombar que é como ser um nerd O que é como ser um nerd? Eu vou fazer o tutorial mais inspirado que é como ser um nerd Que vocês que querem ser nerds, vocês vão aprender agora e vocês vão comprar várias coisas, entendeu? Tipo, vocês vão comprar várias coisas, vocês vão querer comprar várias coisas de nerds Pra vocês verem que é muito legal vocês terem essas coisas nerds e se tornarem nerds Viu? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Esse foi um vídeo só por um anúncio que eu ia dar E até a próxima Então, falou! Tchau! Tchau!